Olá, olá pessoal, beleza? Seja bem-vindos novamente aqui no canal. Dá pra lucrar com o Instagram? Dá sim, tem várias formas e eu vou mostrar uma forma pra você, usando um site que você consegue aí com ele, seguindo pessoas, curtindo fotos, fazendo alguns procedimentos, você vai conseguir aí levantar moedas que vão se tornar em dinheiro pra você depois mais, tá? Então, após a vinheta aqui, vamos pra tela direto lá, mostrar pra ti qual é o site e tudo mais. Antes de tudo, chegou agora aqui no canal, claro, quero te convidar a se inscrever no canal, antes de mostrar a plataforma pra você, se inscreve, clica aí se você gosta de marketing digital, renda extra, marketing digital, inteligência artificial, cara, é tanto assunto aqui que tem aqui no canal, tenho certeza que você vai gostar de algum desses assuntos aí, tá? Também a gente fala muito sobre redes sociais, então, se inscreva, vamos lá. Muito bem, muito bem, olha só, cheguei aqui, tô falando desse site aqui que eu já vou abrir aqui na tela pra vocês, tá? É o Cason, tá? Cason, esse aqui é o nome, cason.com.br, digita aí, procura no Google aí, facilzinho, você vai encontrar. Simplesmente, pessoal, você vai criar uma conta usando a sua conta Google mesmo, e eu vou aqui, você vai acompanhar nesse painel, aí o seu saldo, saques, tudo que você pode fazer. Você pode até ganhar dinheiro com a indicação. Você copia o teu link, manda lá pros teus amigos, manda pras pessoas que você conhece, cada pessoa que entrar aqui dentro, você vai ganhar um X valor aí de indicação, tá? Mas agora, indo direto ao ponto aqui, você vem aqui, ó, ganhar seguidores, ganhar pontos, você vem aqui, meu perfil, pra você, lembrando, eu quero avisar que essa conta aqui eu tô usando pra teste, tá? Eu não tô, a minha conta do Instagram, ela vai dar um erro se eu colocar aqui, porque já está conectada em outra conta, tá? Em outra, em outra, em outra plataforma do Cason. Então, olha só, você tem que ler as diretrizes aqui, né, as regras, né, que ó, não utilize perfil com fotos aleatórias, animais, plantas, nudez, pornografia, não altere o nome do usuário, perfil conectado, não deixe de seguir o perfil que você seguiu, não desative os perfis, respeite as regras do Instagram, não conecte inúmeras contas com fotos e nomes similares ou repetidos, e caso que o Instagram solicite confirmação, né, de MSE, MS, SMS, eita nóis, você deve confirmar, quer aqueles códigos que você vai entrar na tua conta, ela pede, às vezes, pra confirmar se é você, você tem que confirmar, tá? Então, simplesmente, você vai colocar teu nome aí, por exemplo, eu coloco aqui, coloco o gênero, né, aqui, coloca teu gênero, coloca teu estado, que você vive, né, que você mora, coloca a cidade que você, que você mora, tá, e você simplesmente clica aqui em adicionar, tá, vai clicar aqui em adicionar, tá, ok? Então, clica aqui, pra mim não vai dar certo, como eu já falei, porque eu já tenho essa conta em outro, em outra, em outra conta, tá, ó, então, você vai clicar aqui em adicionar e pronto, vai aparecer aqui embaixo e vai começar a aparecer pra você seguir pessoas, curtir fotos, quanto mais você curtir, seguir, você vai ganhando aqui saldo, tá, você vai ganhando saldos. Então, aqui também, ó, se você, aqui, ó, ganhar seguidores, você vem aqui, ó, seguidores, você clica aqui, ó, aqui tem vídeo, pessoal, aqui, ó, como usar, tá? Tira toda tua dúvida, é importante que eu tô mostrando essa plataforma pra você, pra você já dar um andamento a partir de agora aí, clica em seguidores aqui, se você precisar, quiser, né, saber como é, ó, coloca aqui, ó, ganhe seguidores no seu Instagram, coloca teu arroba aqui, clica em adicionar, ó, escolha a quantidade de seguidores, tá, você gastará 40 pontos. Então, claro, você tem que ter pontos pra conseguir seguidores. Como que você vai conseguir pontos? É aqui daí, tá, que você tem que adicionar tua conta aqui, vai comentar, vai seguir, vai curtir fotos, você vai ganhando pontos. Ganhando pontos, depois, você pode trocar, pode sacar dinheiro, ou você pode também trocar aqui por seguidores, pode começar a ganhar seguidores pra você, tá? casou.com.br, esse aí é o site, pessoal, fica à vontade, acessa, confira aí como você lucrar aí, ganhar seguidores, ganhar tudo mais com esse site aqui, tá? Muito bem, muito bem, espero ter ajudado você com esse vídeo aqui, tá? Espero que você consiga lucrar aí algum valor, consiga também seguidores, consiga lucrar aí sua conta no Instagram aí, com essa plataforma que eu mostrei, espero que você tenha gostado. Gostou? Já deixa um like aqui, se inscreve pros próximos vídeos, daqui a pouquinho já tem vídeo novo, confira. Grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.